O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, falou sobre as especulações envolvendo o nome dele e a seleção brasileira. Reportagem de Pedro Henrique Sperber. O ano de 2022 terminou com o Palmeiras em alta no futebol brasileiro. Não só o Alviverde imponente, é verdade, mas também o técnico Abel Ferreira. Segundo pesquisa do UOL, realizada com jogadores da Série A do Brasileirão, o técnico português foi eleito o melhor comandante do Brasil neste ano. Abel, que desembarcou em 2020 no país, faz sucesso tendo levantado cinco dos sete troféus que já disputou com o Verdão. Sucesso esse que proporcionou ao jovem profissional o interesse da seleção brasileira. Nos últimos dias, após a eliminação do Brasil na Copa, o nome do técnico foi novamente relacionado à seleção. E nesta quarta-feira, durante o lançamento do seu livro Cabeça Fria, Coração Quente em Portugal, o técnico fez questão de colocar de lado as especulações e assumiu seu compromisso com o Palmeiras. A realidade, eu vivo muito no aqui e no agora. E o aqui e o agora é o Palmeiras. O aqui e o agora é ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Porque isto é verdade o que eu estou a dizer. Estou muito feliz e muito realizado no clube onde estou. E eu não vivo com o X, se a minha mãe, se o meu pai, se eu tivesse feito esta substituição. Eu vivo com o aqui e o agora. E a realidade, que eu gosto de ver também na realidade, a realidade é esta. E é isso que eu me foco. Em março deste ano, a Bel renovou seu contrato com o Palmeiras com validade até o final de 2024. Aos 44 anos de idade, o treinador interessa não só a seleção brasileira, mas também clubes da Europa e a seleção de Portugal, seu país de origem. Contudo, se depender do desejo do técnico, da presidente Leila Pereira e também do torcedor Alvi Verde, não será agora a separação de um casamento que dura mais de dois anos.